Oi pessoal, para você se inscrever no canal Eu de Silveira pelo celular Você vai, abaixo do vídeo, você vai dar um joinha Aí mais adiante, do lado direito, vai ter inscrever-se Aí você vai clicar lá em inscrever-se Aí você já está inscrito, ajudando o meu canal, né? Pela TV, você abaixo do vídeo, você está assistindo Três pontinhos, né? Aí você vai dar um clique lá Aí vai aparecer aquela mãozinha lá de joinha Certo? Aí você vai dar um clique lá também Para dar um like para mim Aí você pula uma figurinha Aí vai estar lá Vamos inscrever-se Ela vai ficar vermelhinha depois que você clicar lá, entendeu? Aí você já está inscrito Ajudando o canal Eu de Silveira, tudo pela indústria Obrigado pessoal